Cantar, uma das mais belas artes, que mescla talento com preparação. E para chegar no The Voice, a cantora valadarense de 30 anos precisou dedicar tempo com a voz. Eu dei início com o canto aos 16 anos, quando eu entrei no convento, mas profissionalmente foi em meados de 2015, no Festival de Novos Talentos, que teve aqui na cidade. E eu não sei o resultado desse festival até hoje, mas, para mim, resultou em uma carreira árdua e consistente. E a sensação de participar do The Voice foi um misto de sensações, todas elas muito boas, mas a que sobressaiu foi a sensação de superação. Porque foi muito mais do que estar ali, cantar para o Brasil todo, ser avaliado por artistas renomados. Foi aquela coisa de eu posso, eu consigo, eu conquistei esse espaço, esse lugar, esse palco. Então, a sensação de superação foi muito grande. E o que seria de um cantor, professor, repórter, sem uma voz saudável? É por isso que os cuidados com a voz precisam fazer parte da rotina. Eu, como comecei, assim, muito nova, sem instrução, percebi isso, senti isso na pele da pior forma. Quando eu comecei o tratamento, já estava com uma fenda em forma de ampulheta, estava com as cordas vocais bem feridas por conta de refluxo, estava com hipertensão. Então, eu já tenho seis anos de carreira e já são quatro anos que semanalmente eu encontro a minha fono e faço os cuidados diários. Como professora, eu penso que é indispensável, é fundamental ter cuidados com a voz. Porque o nosso instrumento de trabalho, além do conhecimento, é a voz. Se engana quem pensa que apenas os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho precisam ter os cuidados diários. Todos precisam seguir as orientações e dicas dos fonaudiólogos para manter uma voz limpa e saudável. A gente tem que pensar o seguinte, que a voz envelhece assim como o restante do corpo. Então, os cuidados têm que ser desde quando a gente nasce, desde que a gente comece a usar a voz, até os nossos últimos dias. A voz nos permite ter uma comunicação clara e objetiva. E é fundamental manter em boas condições no dia a dia. Então, a hidratação é extremamente importante, tomar água o dia inteiro aos golinhos, ter uma boa qualidade e quantidade de sono, fazer uma alimentação rica e equilibrada, evitar o uso de frituras, café, chocolate, durante e antes o uso da voz profissional. Tentar não fumar, evitar ambientes de fumantes, evitar o uso de álcool, de drogas em geral e tentar fazer um repouso vocal. Ou seja, não jogar a conversa fora, para literalmente poupar a voz o máximo possível. Brasil É a terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil E...